TV PSG Web hoje presente na quadra do SoCite, Nova SoCite, tá jogando 2008, 2009, do PSG contra o Lisboa. Hoje foi categoria 2002, 2003, vitória do Lisboa, depois 2004, 2005, vitória do PSG, depois vitória do Lisboa, e depois vitória do PSG. Então tá, três vitórias do Lisboa e duas do PSG, como um sexto jogo. A equipe do PSG tá com Diego Sá, Larissa, Daniel, Felipe Veiga, Cadu, Pedrinho e Cauãzinho. A equipe do PSG, 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 a equipe do PSG